O Brasil é um país rico, mas negras e negros recebem salários menores e ocupam as funções menos prestigiadas na sociedade. O Brasil é um país de muitas culturas, mas homens e mulheres negras, indígenas e LGBTQIA+, não são a cara do nosso país, na mídia hegemônica e na indústria cultural. Quem são e quem representam as pessoas que ocupam altos cargos no executivo, no legislativo e no judiciário? Um país democrático reflete a sua diversidade na estrutura de poder político, econômica, social e cultural. O Brasil é profundamente desigual. Vive uma crise econômica que exigirá mais morte da população negra. Não é possível transformar a sociedade brasileira sem combater o racismo. Precisamos enfrentar com seriedade o genocídio da juventude negra e nos posicionar contra o feminicídio, que faz das mulheres negras as maiores vítimas dessa violência. Que o povo negro e pobre do país, adolescente e crianças negras precisam de outra segurança pública e de uma cultura na polícia que proteja suas vidas. Se vidas negras importam, negros e negras precisam continuar vivos. Pela memória de Marielle Franco, de Ágata Félix, de Cláudia Ferreira, de Evaldo Santos, de João Pedro Mota, de Miguel Otávio. Não ao racismo. Não ao racismo.